Olá! É bastante comum que as pessoas, quando precisam fazer terapia com antibiótico, que não o levem até o final dos 7 dias, dos 14 dias, como prescrito. Só que isso é um grande erro. Por quê? Porque o antibiótico, ele leva um tempo ainda antes de iniciar os seus efeitos contra a infecção, contra a bactéria que está causando o problema. Então, nas primeiras doses, não teremos aquela concentração de 500mg, que é a dose usual de antibiótico, só depois de um tempo. Por isso que o tempo de 7 dias, 14 dias, é extremamente importante para que o efeito aconteça depois de atingida a concentração de 500mg no organismo e, principalmente, para que a bactéria não crie resistência. Porque algumas, nesse momento, vão ser degradadas, inativadas, mas outras ficarão ainda mais fortes, mais resistentes. E, numa próxima vez em que a pessoa precise utilizar o antibiótico, ele não vai mais fazer efeito. Portanto, utilize o antibiótico no tempo adequado recomendado pelo seu médico.